Fala, meus queridos! São seis horas e três minutos da manhã e vamos começar o dia com o pé direito. Estamos no propósito, são 22 minutos de notícias, 22 minutos explicando para vocês aquilo que ninguém conseguiu te explicar. Muitas pessoas estão no nosso canal porque aqui a gente consegue explicar, as pessoas saem entendendo o que realmente acontece no Brasil, nos Estados Unidos e no mundo. Hoje vamos entrar na geopolítica. O Brasil é um dos grandes países da geopolítica, então não tem como falar da geopolítica sem ter o Brasil. Hoje vamos falar sobre a queda desse avião. Ele caiu ou foi derrubado? E se foi derrubado, por que o amigo do Lula derrubou esse avião? Vamos explicar. Aqui nos Estados Unidos ontem foi o primeiro debate presidencial dos republicanos. Por que o Trump não participou? Vamos entender. Fábio, estão dizendo aqui no Brasil que o de Santos disse que Estados Unidos não é lugar para brasileiro. Isso é verdade ou isso é mentira? O que realmente, o que o de Santos realmente falou? Isso, mais notícias do Brasil e muitas outras coisas aqui em 22 minutos. Quem é que gostaria que eu falasse mais e mais sobre as eleições dos Estados Unidos? Porque já já isso vai pegar fogo. Bota duas mãozinhas rosas aí. Eu quero ver se realmente a gente fala mais do presidente Donald Trump, porque o presidente Donald Trump ganhando nos Estados Unidos, nós sabemos que será uma força para o Bolsonaro, quem sabe até voltar em 2026. Tudo é possível, mas precisamos dessa vitória aqui nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump. Meu nome é Fábio, do canal Vida Gringa. Se você não deu o seu joinha ainda, dê o seu joinha, compartilhe esse vídeo, joga lá no grupo do WhatsApp, grupo do Telegram, joga naqueles grupos de pessoas do bem lá, para que eles entendam melhor o que está acontecendo. E se você quiser ajudar a gente, torne-se membro do nosso canal. O clube de membro está aí, torne-se membro, valeu? Então vamos direto ao assunto, sem muito lero-lero. Rapidinho, está aqui. Com a morte do perigosinho, na queda do avião Wagner, pode sair pela culatra para o Putin? É uma pergunta que está sendo feita uma matéria aqui nos Estados Unidos. Se você não sabe, esse cara que morreu, ele é um cara do mal, tá? Eu não tenho nenhuma pena da morte dele, ele é um sanguinário, ele é um assassino e ele morreu. E ele era um amigo do Putin. O problema ali é que, junto com eles, me parece que o total foram 10 pessoas, algumas matérias dizem 9, outras dizem 10 pessoas que morreram. Dois deles eram duas lideranças do grupo Wagner. Quem é o grupo Wagner, Fábio? O grupo Wagner, pessoal, é aquele grupo de mercenários. Eles estão na Venezuela, por isso que eu falo, estava até discutindo com um amigo nosso, ele falava que a questão da Rússia, nós temos que ser mais pragmáticos, né? Então, a Rússia não é perigo do Brasil. É, pessoal, é. O maior perigo do Brasil é a Rússia. Por quê? Porque a Rússia está infiltrada na Venezuela. Esses soldados, esses mercenários Wagner, eles estão na Venezuela. E o Brasil se tornando um país de direito, um país conservador, o Brasil tem mais risco de entrar em confronto com a Venezuela e com a Rússia, apoiando a Venezuela, do que qualquer outro país. Então, o maior perigo do Brasil, sim, é a Rússia. A Rússia é um perigo constante. A China é um outro perigo. Mas a China não é um perigo de uma guerra. A China não é um perigo de uma invasão. A questão da China, o perigo da China é comprar o Brasil. Se nós temos um presidente conservador, a China nunca terá a chance de comprar o Brasil. Mas um confronto será mais provável entre a Venezuela e o Brasil, o Brasil sendo direita, do que a China. E o Putin, ele está infiltrado na Venezuela, com armamentos, com soldados e todas essas coisas. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o Putin. E por isso que o Lula tem uma grande amizade e amor por o Putin. E o Lula também tem pelo Maduro. Maduro, Putin e Lula, eles são uma corrente de amigos. Então, temos que abrir a cabeça. Então, esse grupo é um grupo criminoso que está em todos os lugares. O Perigosinho, chama de Perigosinho, porque o nome dele é bem complicado. O Perigosinho era alguém que fornecia comida para o Putin. É aquela pessoa que era tipo, ele abriu um negócio e esse negócio, ele dava comida para o Putin, para o pessoal ali. E o cara se tornou bilionário. Por que esse cara, o Perigosinho, se tornou bilionário? Porque na Rússia a corrupção é pior do que no Brasil. Então, se você se aproxima do Putin e o Putin gosta de você, o que ele faz? Ele faz de você um oligarca. É tipo assim, quando a Rússia, eles terminaram o comunismo que nunca terminou, o que eles fizeram? Eles dividiram os spoils. Então, imagina você o Brasil. O Brasil, nós temos várias empresas estatais. Imagina se o Lula tivesse o poder que tem o Putin. Porque o Lula é igual o Putin. O Putin é igual o Lula, poderoso. Então, o Lula, ele não tem o Estado. O Putin tem o Estado. Então, o Putin, ele faz o que ele quer porque ele tem todo o poder do Estado. O Lula não tem. O Estado do Brasil não é pró-Lula. Então, a gente vê essa diferença. Por isso que o Lula não consegue implementar o comunismo no Brasil, porque existe essa divisão. Mas se você olhar para... Se o Lula tivesse o poder que tem o Putin, ele ia pegar a Petrobras e ia, por exemplo, privatizar a Petrobras. Dava a Petrobras para um amigo dele. Ó, o amigo, o José, a Petrobras é sua, você me dá 20%. Ó, o Paulo, a Letrobras é sua, você me dá 20%. Ou, não sei o quê, isso é seu, você me dá. O Correio é seu, você me dá 20%. E é assim, então ele divide os spoils para todos os seus amigos. Então, esse cara, que era um cara que vendia alimento, comida para Putin, o pessoal ali, ele se tornou bilionário. Então, você sabe que ninguém vai se tornar bilionário fazendo isso. Só se tornou bilionário, por quê? Porque ele é um oligarca amigo do rei. E o rei fez ele de bilionário. Por quê? Porque é isso que faz a corrupção que existe na Rússia, tá bom? Então, aí veio o Wagner, o grupo Wagner. Esse cara, que era um grande conhecido do Putin há mais de 30 anos, ele, que vendia comida para o Putin, ele ficou encarregado desse grupo de mercenários, que é o grupo Wagner. Aí o grupo Wagner conquistou alguns lugares lá na guerra da Ucrânia e agora eles se revoltaram, dois meses atrás, se revoltaram contra o Putin e eles tentaram invadir Moscou e derrubar o governo. Aí sim a gente faz aquela comparação com o Brasil. Olha o que essas pessoas estão dizendo que foi uma tentativa de golpe no Brasil. Um rapaz autista, senhoras de 80 anos, crianças, pessoas andando de chinelo, ninguém armado. Isso é a tentativa de golpe a Tupiquim. Aí você tem a tentativa de golpe na Rússia. Eram 25 mil homens muito bem armados, com todos os tipos de armamentos, com blindados, com mísseis, com tudo isso. Isso é uma tentativa de golpe de verdade. Então isso que aconteceu. Só que antes dele entrar em Moscou e o pau comer, ele decidiu retirar. E nós fizemos live aqui sobre isso e até nós falávamos para você que era quanto tempo vai demorar para que ele venha se morrer, né? Se morrer. Porque dizem ele que ele morreu. Não dizem que ele foi matado. Claramente que o Putin o matou. Você vê que o Putin, ele já assassinou várias pessoas. Provavelmente centenas e centenas de pessoas, ele mesmo mandou. O Putin é aquela pessoa que o seu inimigo político, o seu adversário político vai viajar de avião, ele come um alimento no avião e chega no outro lado morto. Esse é o Putin. Ele pega o seu maior opositor político e coloca na cadeia por 19 anos. Esse é o Putin. O Putin faz isso. O Putin está no poder e ficará no poder para sempre. Um país que tem uma constituição que o presidente troca como qualquer outro país. Não, ele está ali e vai ficar para sempre. Não adianta que ninguém tira ele. Só vai sair dali morto. Então você entende quem é o Putin. Agora você consegue compreender quem é o Putin. Então esse cara que tentou dar o golpe, ele estava agora resolvendo algum problema, pegou um avião, um avião feito pelo Brasil e esse avião caiu. Nós ficamos sabendo disso, falamos um pouco da nossa live passada, mas nós não tínhamos a certeza. E agora foi confirmado que ele, o perigosinho, estava ali dentro. O problema é que em 2019 também disseram que ele morreu e ele não tinha morrido. Apareceu. Mas agora confirmam dizendo que ele morreu. Aí você fala assim, mas Fábio, quem é que matou? Bom, eu vou dizer para você o que eu acho que vai acontecer. Todos nós sabemos que quem matou ele foi o Putin. Mas a visão do Putin, alguém do KGB, que a expertise dele é manipulação de informação etc e tal. O que eu acho que o Putin vai jogar para essas pessoas que ainda estão manipuladas pelo sistema? O Putin vai dizer que a Ucrânia derrubou esse avião. Entendeu? Ele vai tentar tirar o dele da reta, dizer que a Ucrânia derrubou esse avião para culpar a Ucrânia e tentar fazer sua população, manipular a sua população para ficar contra a Ucrânia. Porque o grupo Wagner, no grupo do Telegram, já falou que vão se vingar contra o Putin. Já estão dizendo que vão fazer de tudo para pegar o Putin e o ministro da defesa deles. Então eles já estão ameaçados de morte. Então o Putin vai querer dizer que quem derrubou esse avião foram os ucranianos. A Rússia já falou que vai fazer uma investigação. Imagina a Rússia fazendo investigação. É tipo o Lula investigar se houve corrupção na Petrobras no governo da Dilma. É mais ou menos isso. Diga-se de passagem que agora saiu toda pesada na rua dizendo que foi agora, a verdade saiu, a Dilma foi encontrada inocente. Pessoal, isso é mentira, tá? A Dilma, ela foi encontrada inocente em uma coisa, não tem nada a ver na questão da onde ela foi impeachmada. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ali é uma questão criminal. Ali é uma questão do impeachment. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. As pessoas têm que entender isso. Mas é mais ou menos isso. O Putin vai querer jogar dizer que foi a Ucrânia. Mas todo mundo sabe que é o Putin. A questão é, isso agora vai dar problema para o Putin? Vamos ler aqui o que diz essa matéria aqui rapidinho aqui dos Estados Unidos. Então o inglês, o português vai estar um pouco errado assim. Então me perdoe aí se porque é uma tradução Google, né? Como a morte do perigosinho na queda do avião pode sair pela culatra para Putin? Olha isso. Suposta morte do chefe do grupo Wagner, o perigosinho, mais uma vez colocou os holofotes sobre o presidente russo, Vladimir Putin, incluindo uma potencial vingança contra o líder do Kremlin. Olha, uma vingança. É isso que o grupo Wagner está dizendo. Circularam rumores na quarta-feira sobre o perigosinho e outras nove pessoas morrendo a bordo de um jato executivo particular, que foi supostamente abatido na região russa de Tever, enquanto viajava de Moscou para São Perteburgo. Os relatórios, inicialmente, vieram diretamente de fontes relacionadas com Rússia e suicitaram teoria de um potencial armação de Putin. Seu líder paramilitar e bilionário, financiador de empresa militar privada, estivesse realmente morto, teria ocorrido exatamente dois meses antes do dia em que o grupo Wagner conduziu um breve golpe contra Kremlin, que atraiu atenção global, mas o que levou a uma diminuição da posição militar do perigosinho e dos seus homens em termos de conflito Rússia e Ucrânia. Vamos lá. Os mercenários Wagner, PMC, vão se vingar de Putin e do ministro da defesa russo Sergei, Sergei Shogu. Pela morte de seu líder, escreveu Anton Gerasteko, o conselheiro do ministro de Assuntos Internos da Ucrânia, no ex-antigo Twitter. Apelos por vingança contra os assassinos enche as salas de bate-papo dos canais de Perigozim. Os responsáveis pela aplicação da lei de duas regiões foram colocadas em alerta. Ele está se referindo a alguns apoiadores pró-Wagner, que prometeram online realizar uma segunda marcha pela justiça, semelhante à de junho, para defender Perigozim e outros potencialmente mortos. Era exatamente isso. Se aquilo ali deu força para o Putin ou aquilo ali deu fraqueza para o Putin. Mas eu acredito que o Putin derrubou esse avião por vingança e isso pode ser um tiro no pé, porque agora terá mais pessoas com raiva do Putin. Vamos lá. O diretor da CIA preveu no mês passado que Putin se vigaria do Perigozim após seu golpe fracassado. Galera, você não precisa ser um diretor da CIA. Você não precisa ser um gênio. Nós aqui na nossa live mesmo falamos que ele não ia durar muito. Quem é que está aqui e você sabia que esse cara já estava com a hora contada, queima de arquivo total. Coloca três mãozinhas aí. Três mãozinhas aí. Vou ver ali quem que botou. Vamos lá. Zani é bombardeado por militantes nas redes após votar contra a pauta LGBT. Galera, eu falei para vocês e também fui apedrejado. As pessoas às vezes não entendem o que o Fábio fala e as pessoas que me seguem já há alguns meses, elas já sabem que, cara, tudo que a gente vem falando acontece. E essas pessoas que me seguem há algum tempo, elas já sabem disso. Elas já sabem. E eu falei para vocês que o caso do Zanin, ele era uma escolha, mas não era uma escolha ideológica. E a pior coisa que existe é uma escolha ideológica. Se o Lula vai escolher, claramente que a escolha não será aquilo que a gente goste. Mas se é uma escolha que não é ideológica, é muito melhor. Então eu falei para vocês que o Zanin poderia ser uma surpresa. Entre os 11 juízes, somente dois votaram contra essa coisa que é totalmente ridícula. O Zanin e o André Mendonça. Todos os outros votaram a favor. Então parabéns aí o Zanin, que votou certo. Lula diz que mundo começa a perceber a importância dos BRICS. O Lula, ele pensa que ele vale. Se você pega um cocô, um cocô de elefante e você pega o Lula, o cocô do elefante tem muito mais valor do que o Lula. Muito mais. PF, intima Bolsonaro a depor sobre empresários que falaram em golpe. Isso aqui é mais uma palhaçada, são amigos de Bolsonaro. Sei lá, cinco, quatro, dez pessoas. E Bolsonaro falou lá, bateu um papo, Bolsonaro disse, é, manda aí, é igual a gente. Eu pego um vídeo, pessoal, bota o vídeo aí, pessoal, publica o vídeo. Não tem nada de errado nisso. É coisa de maluco na cabeça desse pessoal que são inferiores. É o que o Milley, o Bolsonaro argentino falou. Que essas pessoas são moralmente inferiores a nós da direita. Por isso que eles estão tão desesperados. Vamos lá. Trump afirma que irá se entregar à justiça. Aqui nós temos um problema. Por quê? As pessoas no Brasil dizendo que o Trump vai ser preso, que vai para a cadeia. Pessoal, não é isso. O presidente Donald Trump vai se apresentar na delegacia. Ali ele tem que fazer como é feito. Se apresenta o presidente ou juiz, ele diz que não é guilty, vai para a delegacia, faz tudo o que tem que ser feito. Tá bom? Ele não vai ficar preso como as pessoas estão dizendo. Não ficará preso. Tá bom? Você não tem direito de vir para este país, diz João de Santos, dos Estados Unidos a brasileiros. Então aqui você vê que já está mentira. A matéria é mentirosa. Deixa eu mostrar para você o que realmente o de Santos falou. Vamos o que o de Santos falou. E eu vou explicar para você, para que você entenda. Para que você... Isso aqui é inglês. Vou fazer a tradução. Olha aqui. Aqui está a fala dele. Tá vendo? Aqui está a fala dele. Deixa eu aumentar aqui para você ver melhor. Pronto. Olha a fala dele aqui. Vou ler para você. A forma como vejo a imigração é... Você sabe. Se você está na Polônia ou no Brasil ou em qualquer outro lugar... Então a primeira mentira é que a matéria do Brasil especifica que ele falou mal do brasileiro e do polonês. Mentira. Ele falou Polônia ou no Brasil ou em qualquer outro lugar. Ou seja, qualquer outro país. Você não tem o direito de vir para este país. Escuta. Disse de Santos. Agora. As pessoas vêm porque o povo americano pensa que é o nosso interesse que as pessoas venham. Então vamos entender aqui. O negócio aqui, a confusão aqui, é a questão quando se fala em direito. Direito. Tenta usar a mesma palavra. Digamos que você use a palavra ao brasileiro e você diga a ele. João, você tem todo o direito de ir viver nos Estados Unidos. Está vendo como é que isso soa errado também? Espera, como é que você tem direito de morar nos Estados Unidos? Então não é um direito. Não é um direito. Você não tem direito. Ninguém tem direito. As pessoas confundem direito com dever. As pessoas confundem direito com uma oportunidade ou privilégio. Tem muitas pessoas que pensam que é direito. Não é direito. É privilégio. Você tem um privilégio de ter, por exemplo, uma carteira de motorista. Não é um direito. É um privilégio. É um privilégio. Você vir aos Estados Unidos é um privilégio. Não é um direito. Um venezuelano sair da Venezuela e ir para o Brasil não é direito. Ele não tem o direito de sair da Venezuela e ir para o Brasil. Ele tem o privilégio de poder estar no Brasil. Mas não é um direito. Não é um direito. Não é direito. E aí as pessoas confundem. E quando ele falou aqui no final, ele abre mais a cabeça das pessoas. As pessoas vêm porque o povo americano pensa que é o nosso interesse. Então as pessoas estão vindo não é porque elas têm o direito de estar. Principalmente ele estava se referindo a pessoas ilegais. Se o cara é ilegal, ele não tem direito de estar em nenhum lugar. O cara não tem direito de entrar ilegalmente da Venezuela para o Brasil. Não. Não tem. Chegou no Brasil, ele tem o privilégio de estar no Brasil. Ele tem o privilégio. Ele não tem direito de estar no Brasil. Ele tem o privilégio. É um privilégio. E as pessoas vêm da Venezuela para o Brasil porque o povo brasileiro aceita que eles venham. Mas não é o direito deles entrarem. Esse que é o problema. Mas isso aqui é tudo conversa mole. O presidente Donald Trump, ele está brigando agora. Ele não participou do debate. Por quê? Porque ele está tão à frente, tão à frente, que não precisa participar. É garantido que o presidente Donald Trump estará como líder em janeiro do ano que vem, será a votação. Começa a votação, o presidente Donald Trump vai ganhar para os partidos dos republicanos. Precisa ganhar. Muitas pessoas falam assim, mas Fábio, o problema é o seguinte. Se o Trump ganhar, ele tem mais dificuldade de ganhar do Biden. Se o de Santos ganhar, é mais fácil dele ganhar do Biden. Eu entendo esse pragmatismo. Eu entendo. Mas deixa eu colocar assim para você entender o meu ponto. Se está no Brasil e o Bolsonaro não está inelegível. Aí você fala assim, olha, o Bolsonaro, ele vai ter muito mais dificuldade de ganhar do Lula em 2026. O Tarcísio, ele terá muito mais chance de ganhar. Você escolheria quem? Tarcísio ou Bolsonaro? Eu escolheria Bolsonaro. Por quê? Porque eu sei quem é Bolsonaro. Eu prefiro arriscar com o Bolsonaro do que a certeza do Tarcísio. Eu prefiro arriscar com o presidente Donald Trump do que a certeza com o de Santos. Por quê? Porque eu sei quem é o Bolsonaro, sei quem é o Donald Trump, sei o que eles irão fazer se eles entrarem no poder. Já no caso do Tarcísio, que eu gosto muito, no caso do de Santos, que eu gosto muito, nenhum dos dois tem o culhão que Bolsonaro e o Donald Trump têm. Tá bom? 22 minutos. Deus abençoe vocês. Vocês têm um dia maravilhoso. Daqui a algumas horas a gente faz mais um vídeo falando de mais um assunto interessante. Tchau, tchau. Te vejo depois. Tchau, tchau.